Música 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 Como o primeiro ano eles vão agora A turma desmembra ali pra fazer as duas disciplinas Aí vai dar um tumultozinho na entrada ali Então vamos começar pela 3002 primeiro Música 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 3.001 Pode ir por aí que sai lá no refeitório também Música 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 Dormiu a maqui Vitória, aqui, Vitória Por ali Dormiu a mente 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 Dormiu a mente